Abertura 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 Me diz baixinho Cantar que esta cidade Tenha vontade De dar-te o seu carinho Aos olhos dos teus amantes Tu és como antes Minha Lisboa O teu fado ainda tem fama E em Alcama Tu és mais Lisboa Mil canções já te fizeram Mas não disseram O que és para mim Primavera da minha vida Tu és Lisboa O meu jardim Primavera da minha vida Tu és Lisboa O meu jardim Aos olhos dos teus amantes Tu és como antes Minha Lisboa O teu fado ainda tem fama E em Alcama Tu és mais Lisboa Mil canções já te fizeram Mas não disseram O que és para mim Primavera da minha vida Tu és Lisboa O meu jardim O meu jardim Primavera da minha vida Tu és Lisboa O meu jardim O meu jardim U inhibição já teçates Os miros é Obrigado.